Bom, então o Sabrizeu aqui, pra fazer o gameplay, pra jogar o Helic, né? Sabe, já tá num lugarzinho dela aqui, com a Adepta Sororita dela, e eu tô aqui no meu lugar com o meu Ultramarine. A missão do tabuleiro, uma vez que a gente chegar aqui no final, no Inner Tier, a gente entrar aqui, simplesmente chegou aqui, acabou, você ganha o jogo, tá resolvido o problema. Mas até chegar lá, nós temos que enfrentar o Outer Tier, Middle Tier, Inner Tier, e ganhar levels pra isso, certo? Então, Sabrizeu, por favor, comece. Olha seu D6. D6. Lembrando que... Tem uma carta alienígena perdida aqui, tudo bem? Acontece? Faz parte? Lembrando que, durante a movimentação, o 6 não explode, apenas para o caso de batalha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui, você descarta o número de troféus, você não tem nenhum troféu, por enquanto, pra descartar. Ou você saca uma carta nova de missão. Em compensação, desse lado aí, você revela 3 cartas de Wargear, isso é muito interessante. E você compra qualquer número delas, então descarta o resto. Ou, se não, você descarta um dos seus assets, você não tem. O que você acha mais interessante? Pegar uma carta de missão ou Wargear? Wargear é um equipamento. Muito bem. A gente pega aqui os cards de Wargear, revela 3. E você pode comprar. Você tem 3 fichinhas de influência pra comprar. Você usa isso aqui em cima. Esse aqui em cima é o valor dela. Então você pode comprar uma Force Sword e gastou os seus 3, ou você pode comprar o seu Magic Kit, certo? Pra ganhar um de vida pra cada carga que você gastar. Ou você pode comprar Inquisitorial Tones. Que no final da sua fase de experiência, você gasta um de raio e pode sacar uma carta de Power Card. Essa é a Force Sword. Muito bem. Essas aqui são descartadas. E essas fichas são minhas. Então toda vez que você gastar uma de carga... Um... One Charge. Toda vez que você gastar uma carga, você pode usar o bônus... Acrescentar 3. Exatamente. Então você faz um teste com 7. Entendeu? Maravilha. Então aqui, 3. Põe a 3 cargas na sua espada. E... E... Lá vou eu. 6 também. Ah, perdão. Isso aqui. Você fica aí. Então 6. Power Up. Draw uma Power Card. E then you may spend Influencer. Não. Discardar uma Power Card imediatamente. É, pra mim não faz muito sentido. Porque aqui... Nessa parte aqui... Eu tenho que sacar uma Power Card. Então eu gasto um de Influencer pra sacar mais uma Power Card. Só que o meu Power Limit é apenas um. E eu já tenho uma Power Card. Ou seja... Eu perderia a outra. Deixa eu dar uma olhada. Não. Ou se não eu descartar uma Power Card. Pra imediatamente passar pra cá. Não sou louco. Ainda. É mais difícil o Million Tier. E aqui... Ou eu me recupero e ganho um ponto de vida. Não me interessa. Ou eu passo daqui... Pra cá. Quer dizer... Quer saber? Eu vou... Eu vou pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou sacar uma Power Card. Perfeito. E aí... Troco a minha. Só posso ter uma. Descarto a outra. Pode ir, Saps. 6. Pro mesmo lugar que eu. Ou... Ou volta pra cá. Ali é interessante. Porque ali você pode ter outra Power Card. É 6, né? Tá. Perfeito. Só a Power Card aí. Seu Power Limit é 2, né? Tá bom. Então sou eu. Cai aqui no Titan Manufactorum. Um Seno Vermelho. E tirei um Aliado. Uma carta chamada A7. Um Aliado. O turno a gente resolve da seguinte forma. Primeiro, resolvemos os eventos. Toda a carta tem aqui no meio. Entre o texto dela, o texto fixo dela e o personagem. Tem esse espaço cinzentinho que diz o que a carta é. No caso, um A7 Ali. Aliado. Então, todo o evento a gente resolve assim. Primeiro, resolvemos os eventos, né? O Engagement. Perdão. A gente resolve primeiro os eventos. Depois, a gente batalha contra os inimigos. Resolve os encontros. Aqui também tá escrito Encounters. E por fim, Acquire Assets. No caso, eu tirei esse A7. Ele é o Death Watch Space Marine. É um cara que vai pra porrada mesmo. Significa o quê? Porque eu posso imediatamente finalizar o meu movimento quando eu entrar num espaço que contém um inimigo. E aí eu tento cacetar esse cara. Em vez de seguir meu movimento, eu posso parar, cacetar o cara e terminar ali a minha jogada. Então, peguei meu A7. Três. Dois vermelhos ou dois azuis? Todos azuis. O ideal é ver qual que você tem maior pra poder ter mais chance de... Azul. Azul? Beleza. Bom, nada cagada. Primeira carta, você pegou um Hexagramic Ward. É um equipamento. Mas isso aqui você vai resolver por último. E por fim, um aliado. Ou seja, já conseguiu dois Assets. Então vamos lá. O primeiro aliado é o seguinte. Astropath. Durante a sua fase de movimento, se você rolar um 6, você pode mover para qualquer espaço no seu tier. Ou seja, tiro um 6, você pode vir pra... Eu quero vir pra cá. Pronto. Você ignora o 6. Em vez de resolver o seu movimento normalmente. Ok? Esta carta é sua. E vou ler aqui a próxima. Hexagramic Ward. Quando você perder um ponto de willpower, o azulzinho, em uma batalha, você pode gastar um charge dela. Um tokenzinho de charge. Então, significa que você faz um teste de... Você está usando uma batalha de willpower. Aquele do íconezinho azul, lembra? Se você perder, você gasta um charge. Em vez de perder um ponto de vida, você só gasta um charge e ele perde. Então você já está com mais um equipamento pra você. Então já tem três Assets de 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O carinho não gosta. 1, 2, 3, 4. Azul ali, né? Opa, perdão. 1, 2, 3, 4. Vai ali, Fábio. Selo azul. Enemy. Daemon. Bom, antes de começar essa batalha, eu faço um teste de força contra 9. Se eu falhar, eu perco um ponto de vida. Sabres tem aquele equipamento ali. E, no caso, esta criatura, ela tem um íconezinho azul. Se ela perdesse essa batalha e fosse perder ponto de vida, ela poderia gastar carga pra não perder vida, em outras palavras. Se eu win, eu ganho dois pontos de influência. Então eu vou tretar contra esse cara. Eu tenho que fazer um teste de força 9. Então é o seguinte, vamos lá. Você vai jogar pro inimigo. É um teste de força 9. Não, primeiro eu tenho que fazer um teste de força 9. Então eu tenho uma habilidade especial que me dá dois de bônus pra batalha. Só que não é o caso. Eu vou fazer um teste de habilidade. Teste de força. 5, tirei 9. Então passei. 9, 9, teste de força. Agora a gente vai fazer o teste de batalha. Então o Sabres vai jogar um dado e somar com 3. E eu vou jogar um dado e somar com 2. Perfeito. 4, eu tenho 2 mais 2, 4, 6. Explode. Então, bichinho, troféu, meu troféu. Maravilha. Maravilha. És tu. Vermelho ou vermelho? Tanto faz. Qual dos dois? Tanto faz, médica. Mutant Renegade. Um inimigo. Se você perder esta batalha, você vai perder um ponto de influência. Ah, só um detalhe. Esqueci. Perdoe-me, senhores. Perdão, hein? Se eu ganhar esta batalha, eu ganho dois de influência. Eu ganhei esta batalha. Está no texto da minha carta, eu esqueci completamente. Dois de influência. Se você perder esta batalha, você perde um de influência. Tá? Então você vai ter que me dar uma fichinha de influência. Só que agora ficou interessante, porque se você não tem... Oi? Mas eu não tenho dois. Não, influência é esta fichinha aqui. O tokenzinho da águia. Então, você joga a sua... Seu vermelho, a sua força contra o bichinho. Entendeu? Ele tem um de força. Mas faz o que eu falo aqui. Eu não tenho dois de força, ele tem um. Não, não tem palavra. Se você tira um, três. Se eu tirar quatro, eu ganhei. Dois. Dois. Ganhou. Então, está aqui. Se você perder... Está aqui. Sim. Vamos subir aqui. Quatro. Dois, quatro. Dois, três. Põe naquele azul aí, por favor. Aí. Wuthering Plague Bearer. Demônio. No começo desse... Bom, já começou a ficar feio o negócio No começo desta batalha Eu tenho que sacar uma carta de corrupção Muito bem Então, põe lá por favor E se eu ganhar essa batalha, eu ganho mais um de influência Então funciona da seguinte forma Nós, Ultramarines E as Adeptas Sororitas Elas têm Nós dois temos uma habilidade especial Que toda vez que a gente saca um card de corrupção Toda vez que nós sacamos um card de corrupção A gente ignora o efeito dele Então a gente simplesmente coloca o card virado de cabeça A face dele, né, pra baixo Aqui na nossa área de jogo Isso aqui é a nossa área de jogo, certo? Ok Mas tem um pequeno porém, um probleminha Todos nós, a maioria dos personagens Tem um número X de cards de corrupção Que podem ficar aqui No meu caso, são seis Uma vez que eu chegar ao meu sexto card de corrupção O meu player está corrompido E eu saio do jogo E se quiser continuar jogando Eu entro com um cara novo No caso de Sabres Ela tem uma habilidade especial Que permite que ela possa ter até oito cards Então se ela chegar no oitavo card Aí ela se transforma numa Adeptas Sororitas Corrompida Então continuando a batalha Agora temos a parte da batalha Eu já saquei a carta de corrupção Sabres vai jogar um dado e soma três E eu somo dois Mais dois, quatro Nossa Boa Seis Eu sete Sete? Por um Troféu, por favor Ó Chegamos na fase de experiência Que é a última coisa do turno Eu já havia explicado isso nas réguas Eu tenho seis pontos somados Dos meus monstrinhos aqui Três e três Seis Eu posso passar um level Descartando estas cartas É o que eu vou fazer imediatamente Então Joguei fora E passo um level Vejo quais são as recompensas Que o level um Dá pra mim No caso Eu ganho um de força E saco uma power card Então eu aumento aqui A minha força em um Saco Uma power card O problema É que o meu power limit É um Então eu escolho qual dos dois É melhor pra mim E jogo o outro fora Quatro Um, dois, três, quatro Um azul Ou um, dois, três, quatro Azul Beleza Vamos lá Inimigo Tiranide Então vamos lá Se este inimigo Tiver Um Ele tirar um no dado Detalhe Um É sempre um erro crítico Acho que a gente comeu bola Aqui em algum momento Mas tudo bem Só pra Estamos aqui pra aprender Tentar ensinar De alguma forma Então o um Na batalha Ou Num teste de habilidade Sempre vai ser um erro crítico Pra qualquer um dos lados Só que no caso Desse tiranide Se ele Se ele tirar um Ele re-rola o dado Certo? Você tem alguma A sua missão não é isso? Matar um tiranide? Sim Então tá bom Então Eu rolo Eu somo quatro E você soma o seu azulzinho Seis Oito Oito? É Venceu Você pega o tiranide como troféu O que diz a sua missão? A missão era ganhar contra o tiranide Ganhar contra o tiranide Muito bem Então você Objetivo Você vencer uma batalha contra o tiranide Sua recompensa é aumentar a sua bolinha de força Pra ir mais um Vermelhinho E essa missão está concluída Mais duas você pode trocar por uma relíquia Três Eu Um, dois, três Dois azuis Ou um, dois, três Amarelo Por favor Batalha contra um Elder Striking Scorpion Adicione a esse inimigo Mais um No atributo dele Pra cada troféu E a sete Que tiver um Omen Icon O que que é um Omen Icon? Tem um ícone Que é uma caveirinha Eu vou ter que Depois eu vou tentar tirar uma fotografia E tentar mostrar pra vocês É uma caveirinha que fica ao lado da carta Por sorte Eu não tenho nenhuma dessas Um único a sete que eu tenho Não tem esse Omen Icon Então eu vou lutar com esse cara Contra três Ele vai ter três de Kanin E eu tenho um de Kanin Que maravilha Já estou vendo a derrota Bom Seis Seis Empate O que que acontece quando dá empate? Nenhum dos dois ganha O inimigo vai ficar lá Até que alguém o cassete de uma vez por todas Certo? Ok Dois Azul Ou Azul Eu poderia ter pego uma carta de missão também Azul Perfeito Inimigo Tiranid Special Time É uma habilidade especial Quando você tem Special Time Aqui não vai dar pra ver Mas tem Aqui tem o iconezinho do Omen Que é uma caveirinha Tipo naquela cruz de Malta Dentro de uma cruz de Malta Special Time é o seguinte Apareceu É a primeira coisa que se resolve Você ignora Aquelas outras coisas No começo do seu Engagement Phase Faça um teste de Kanin Que é o amarelo Contra oito Se você falhar Escolha um inimigo Tiranid Em qualquer tier E mova pro seu espaço Não tem nenhum inimigo Tiranid Só tem um Eldar aqui Então a primeira coisa que você vai fazer É fazer um teste contra oito de Kanin A carta pede A gente vai fazer Por mais que não tenha Falhou Lembra? Falha a crítica Ok? Mas como não tem nenhum inimigo Tiranid Ela agora enfrenta o inimigo normalmente Então eu jogo contra quatro Eu tenho quatro de vida De habilidade Tirei um seis Explodiu Dez Treze Opa! Dez? Vamos lá Tá por esse Perdeu Por um Então o que acontece? A carta não fala absolutamente nada sobre Ah, se você perder Você perde um de vida Então tá tudo ok Ele fica quietinho aqui E a vida segue Cinco É um Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Ou um, dois, três, quatro, cinco Põe esse vermelho aqui Por favor Training Ground É o encontro Eu gasto um De carga Desse card Para ganhar um de força Então, como não sou burro nem nada Todas as cartas de encontro Elas ficam aqui E elas tem uma carga Esse cara, por exemplo, tem três Um, dois, três Só que eu como não sou burro, vou gastar uma ficha de carga Que é um token de carga E aumento a minha força em um E acabou a minha jogada Você também pode fazer isso Se você chegar aqui, você pode gastar uma carga E aumentar a sua força em um Ele fica ali quietinho Um Bom, dois amarelos Ou Mutante Warlord Você rola um dado Se você tirar um, você perde seu próximo turno Se você tirar dois ou três, você perde um de vida Se você tirar quatro ou cinco, você tira uma carta vermelha e resolve ela Se você tirar seis, você ganha um de força O que você quer fazer? Dois amarelos ou Mutant Warlord? Isso aqui é uma loteria Aqui são dois amarelos Sim Dois amarelos Muito bem Dois amarelos Primeiro amarelo Um inimigo elder Se você perder Se você perder essa batalha Você coloca essa carta no Eldercraft World Space Se você ganhar, você faz um teste de willpower Com dez Se você passar, você pega duas power cards pra você Ele tem seis de atributo E a outra carta É o Mal 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 Gan Ra Um outro inimigo elder Ele tem cinco de vida Somando os dois, já são onze No começo dessa batalha, eu faço um teste de willpower oito Então vamos lá Willpower oito Lembrando que um é erro crítico E se você tem aquela habilidade de cinco ou seis, explode o dado Perfeito, perdeu If you fail, you cannot play any power cards during this battle Então tá bom Agora você tem que resolver Essa parada aqui Contra onze Só nos dois? Só nos dois, porque eles tem o mesmo atributo Tá? Eu posso passar um Eu tenho um de cinco e um de um Dá seis Bom O que aconteceu foi que Sabres precisava fazer um teste de willpower dez E se ela passasse, ela sacava dois cards de power cards Sabres tirou um no dado Significa erro crítico Mas ela já tinha vencido a batalha Pois eu também tirei um com os caras Então, tá aqui Você vai querer passar de level? Então a única coisa que você tem que fazer É ter seis, doze Ou mais, né? Seis Seis E seis, doze Perfeito Passou dois leves Seus caras Cocuia Bom, primeira coisa Aquela caveirinha com aquele louro em cima Você pode aumentar um atributo que você quiser O vermelho, o azul ou o amarelo Segundo level você aumenta mais um atributo Agora você tem o que ali? Um livro, né? Então você vai ter uma carta de missão Não é um livro Mas no primeiro level é um? Ah sim É um livro Então aqui Você só pode ter dois É o seu power limit, é isso? Você escolhe uma pra jogar fora Dessas três aqui Você escolhe uma pra jogar fora E a sua nova missão É o seguinte No começo da sua fase de experiência Que foi o que ela acabou de fazer Trocou as cartas Vai trocar as cartas por level Ela tem que ter pelo menos Pelo menos Um troféu De cada ameaça Ou seja, ela vai ter que ter um inimigo Vermelho Um inimigo azul E um inimigo amarelo Você tem que matar um inimigo de cada cor Entendeu? Uma vez que você matar esses inimigos Você ganha essa missão Como Você ganha uma missão completada Além dessa Ou seja, uma carta boa pra morrer Você completa duas missões em uma E Sojo Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Peraí o fim desse cara aqui Não é perdão de vida, né? Não vai dar certo, não Um, dois, três, quatro, cinco Será que tem um cara esse cara? Acho que é um cara, vai Vou parar aqui Por que que eu Então Por que que eu parei aqui no cinco? Lembra do meu amigo Death Watch Space Marine? Ele pode Eu posso parar imediatamente Num lugar onde tem um inimigo Pra eu cacetar esse inimigo É o que meu aliado Me permite fazer Certo? Então vamos lá Você joga com três Eu jogo com três Um, dois, três, quatro, um vermelho Ou um, dois, três, quatro, um amarelo O que você prefere? Amarelo Amarelo? Amarelo Inimigo Helder Bielton Guardian Se você vencer esta batalha Você ganha um de influência Você ganha um tokenzinho desse Então Joga contra Eu jogo Você joga contra dois Então ele tem dois De willpower Quatro Já ganhei Você ganha um de influência Então A primeira parte da sua missão O primeiro terço Já está concluído Você matou um cara azul Certo? Ok Vai daquele azul ali Da esquerda É Uuuuuh Um a set Conduit Blade É uma set É uma arma Com dois Duas cargas Eu posso gastar um de carga Para ter um bônus De dois De willpower Vou Imediatamente Puxar para mim E pegar duas cargas Pode ir Amarelo Ou Um, dois, três, quatro Ou amarelo Amarelo com dois Ou amarelo com um Imperial Court Outro encontro Você gasta um de carga Para ganhar um de cunning Que é a bolinha amarela Acredito que você vai gastar Sim Então Coloco apenas duas cargas Ele vem com três cargas Beleza Resolvido Eu não tenho que tirar Não, não Você tem que aumentar Na bolinha ali Nessa rosquinha Um de cunning Isso Esse aqui então Dá um de força Para cada carga Que você tira E esse dá um de cunning Eu precisava encontrar Esse cara aí Seis Seis É seis que eu tenho que tirar Para chegar aí Ou isso Tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui Revelar três wargears Isso aqui não interessa bastante Ou Se eu tirar um no dado Eu rompo de seis Se eu tirar um no dado Eu perco o próximo turno Se eu tirar dois ou três Eu perco um de vida Se eu tirar quatro e cinco Eu tiro uma carta amarela Ou eu ganho um de cunning Não Eu prefiro vir aqui Revelar três wargears E fazer compras Vamos Vamos fazer compras Então Três wargears Vamos lá Primeira Long range Auspex Isso aqui é muito interessante Ele tem um íconezinho Amarelo Com um dois Apenas uma bolinha Não é uma bolinha serrada O que significa Que isso aqui Vai me dar um bônus Eterno e absoluto Para testes de cunning Não é de batalha Teste de habilidade de cunning Esse aqui eu acho que eu vou comprar Executor pistol Aí é para batalha Cunning para batalha Porque tem aquela rodinha serrada Três Mas tem duas cargas E a última Duas cargas webgun Ah sim Durante a batalha Eu posso gastar um de carga E eu trato O dado do inimigo Como se eu tivesse tirado um Ou seja É como se eu tivesse tido um erro crítico Cinco Porra Custa caro isso hein Ah Sem titubear Pego aqui o Long Range Auspex Beleza Vou ter meu bônus aqui Eterno e absoluto E esses dois caras aqui A gente retorna E embaralha Cinco Você pode sacar um mission card Ou descartar um número de troféu Número de troféus Para ganhar influência Igual o número Ao total do troféu E aí qual que é o outro? Ah é Esse aí é aquele que você Se você perder Se você tirar um no dado Você joga um DC Se você tirar um no dado Você Perde o seu turno Se você tirar dois ou três Você perde um de vida Se você tirar quatro ou cinco Você pega uma carta amarela E se você tirar seis Você ganha um de cani E aqui você pode também Em vez de você Gastar seus troféus Para Ganhar influência No valor de cada troféu Do total desses troféus Você pode draw um mission card Você pode pegar uma missão nova Nesse aqui O que que você quer fazer? Você quer descartar os seus Seis pontos de troféu E pegar seis Tokenzinhos de influência Ou você quer uma carta de missão? Missão Missão? Tá Essa missão aqui que você pegou É a Survey the Area Muito bem Essa aqui eu considero A missão mais chata do jogo Vou explicar como é que ela funciona É por isso que seria Vai ser interessante Se Sabres completar Essa daqui Porque ela pode fechar Essa missão aqui também Ela funciona da seguinte forma Sabres vai pegar Um token de personagem E vai colocar Em qualquer espaço Com um blue icon Escolhe um qualquer Perfeito Colocou aqui Maravilha Aí depois Ela vai pegar Outro character token Uma caveirinha verde também E vai colocar Num espaço Com um amarelo Esse aqui talvez Pode ser esse aqui Pode ser esse aqui também Se quiser Um do lado do outro Tem até um ali na sua frente Muito bem O que que acontece Se seguir Então colocou um azul ali Um no azul ali E um no amarelo aqui Ela vai ter que Cair nesse espaço E quando ela for sacar A carta relativa Do iconizinho Ela vai ter que Dar sorte De ser Um a 7 Se ela sacar Um a 7 Essas cartas Que tem o 37 Um aliado Pode ser uma arma Pode ser um equipamento Qualquer coisa Aí ela pega Essa carta E leva a caveirinha Com ela E coloca na missão E aí ela vai ter que Andar o tabuleiro todo Até chegar lá E ter a sorte De pegar a outra 7 E aí ela completa Essa missão Essa missão É um porre Acredite É um saco Muito bem Lá vou eu 4 1, 2, 3, 4 2 amarelos Agora eu tenho meu Não, mas não vai pra batalha Tem um amarelo Ah, vou lá naquele cara ali Vai Pronto Então tá bom Já tem Como já tem Uma carta aberta E é só um selo amarelo Eu não tenho que mexer Eu tenho que resolver Essa carta E resolver o problema Vamos lá Joga contra 3 aí Peraí, peraí 6 Puta Pô, que saco Por um Ah não Não, não Para tudo Eu tenho mais dois Eu tenho uma serrinha Coringa aqui Minha habilidade Carta por Estou roubando não É verdade O Space Marine tem aqui Não, o Marcos já falou Corrou pra caramba Eu tenho aqui o Space Marine Tem uma serra cinzenta aqui Com o número 2 Que me dá Pra cada Me quer? You have the following battle bonus 2 Chupa Strike Scorpion ADD 1 Pra cada inimigo Quanto você tirou? 7 Eu tirei 5 5, 6 E 2, 9 Aqui tem um Omen 6 e 2, 8 Não, não, não Quanto que ele tem 7 mais 1, 8 Eu tirei 9 Eu esqueci de Esse inimigo aqui Tem um Omen Ah não Sou eu que tenho que ter Sou eu que tenho que ter Tá certo Eu que tenho que ter Um iconezinho do Omen Só mostrar pra ele Não vou conseguir mostrar Vou tentar escanear Algumas cartas depois Pra mostrar esse ícone aqui Se eu tivesse um A7 Ou um troféu Que tivesse esse ícone Omen Eu tinha que somar Mais um ponto Mais um ponto de Sei lá De cunning Nesse cara aqui Mas como eu não tenho Nenhum Omen Eu tô limpo Não roubei Não roubei Fique claro Você 6, perfeito 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui você ganha 1 de vida Ou você gasta 2 de influência E é pra vir pra cá Não vale a pena Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você saca uma power card E você pode Gastar um ponto de influência Um token de influência Pra sacar mais power cards Você já tá no seu limite Ou você descarta Uma power card Pra se mover pra cá É melhor você sacar uma power card Ver qual que é a menor pra você E aí Você Muito bem Sou eu 4 1 2, 3 4 Ou 1, 2, 3, 4 Vermelho Vermelho Inimigo Demônio Special time No começo da minha fase de engagement Eu tenho que sacar Um card de corrupção Imediatamente Ah Tá Entendi É o seguinte Eu posso sacar um card de corrupção Imediatamente Se eu quiser Pegar esse cara como troféu Não vou fazer isso Eu sou burro Confiro enfrentar o cara Ele tem 3 Então você joga 3 Eu tenho 2 e 1, 3 3 contra 3 Vamos lá Já 7 Vou passar um level 6 Total Então Ganho mais um de força E ganho um de vida Aí sim Mais space pra mim Até agora No meu objetivo Eu não consegui completar até agora 2 No vermelho Ou no amarelo Eu já matei no amarelo Já Você tem que matar O que que é isso aqui É Se você matar um vermelho Você pode completar as duas missões E não pegar uma relíquia de brinde Evento Todos os players Fazem um teste de força 7 Contra 7 Subtraindo 1 1 Da sua skill Pra cada card de corrupção Que eles tiverem Ou seja Tomei no loló Porque eu tenho um card de corrupção Então eu faço um teste Minha força é 7 Minha força agora é 6 Não que seja um problema isso Pra cada player que passar Esse teste Ele ganha um card de corrupção Ele ganha 1 de força Entendeu? Tudo bem Segunda coisa Eu tenho 2 Então eu já tenho 8 Pra enfrentar essa habilidade Você tem a sua habilidade especial Que 5 ou 6 explode o dado Lembra-se disso? Sim Então tá bom Boa sorte Meu cara é foda Fazer o que? Caiu torto Era um 6 Lembrando que se tirar 1 É o que? Tá, quanto você tirou todo? 8 8 Passou Eu passei Os 2 aumentam A rosquinha aqui De força Em 1 E o evento está resolvido Foi você né? Sim Olha que passou Ah, finalmente o Orc Minha missão 2 Orcs Nossa Peguei os Orcs Como é bosta do jogo Blood X Gretchen Tem 1 de força E o Evil Suns Boy Evil Suns Boy 1 de força Primeiro Se eu perder essa batalha Ou se empatar Eu coloco esse inimigo No espaço adjacente Então eu coloco Ou ele aqui Ou ele aqui Tá? Ele vai andando Ele vai passear Em qualquer lugar Ah, o segundo No começo da sua batalha Eu tenho que fazer um teste De cunning Contra 7 Se eu falhar Eu adiciono 2 Ao battle score dele De força Então como eu tenho aqui Minha super All specs Long range Que me garante 2 de cunning Eu começo com 3 Que é meu A7, né? Então vamos lá Teste de 7 3 Eu tenho que tirar 4 ou mais Muito bem Muito bem A vida continua Adiciono 2 Ao battle score dele Então de 1 vai pra 3 Então somando os 2 Eles tem 4 juntos 4 Você tem que jogar contra 4 Você tem que jogar contra 4 Qual é a chance de eu perder Desse cara aí, né? Tenho 10 contra 4 Oi? Não, tem que resolver primeiro isso aqui Ele fala A carta O texto da carta Fala que é pra eu resolver primeiro Um teste de cunning Se eu perder Que foi o que aconteceu Eu somo 2 ao battle score dele Puta que pariu Sério mesmo? Tá bom, velho Deixa quieto Põe lá Nem precisa jogar Tirei Ok Muito bem Não acredito nisso Vocês vejam como são as coisas, né? Falei que são as cartas O orc mais vagabundo do jogo Tomei um pau Olha que coisa linda Três Três Um Dois Olha a tua chance aqui Se você tirar um A7 Bebom a mina Não, é um inimigo Warp Tainted Navigator Se você perder essa batalha Você só pode se mover um espaço Durante o seu próximo turno Ou seja Ou você vem pra cá Ou você vem pra cá Se você vencer Você ganha um token de influência Então vamos lá Três Contra o... Exatamente Eu tenho quatro Se tirar um erro crítico Tá bom Eu tô me lascando todas as vezes Então aqui está seu brinde Seu troféu E seu tokenzinho Agora eu tenho que pegar Escreitinho Esses caras aí Puta Põe no amarelo aí do lado Por favor Isso Evento Ah, você tá brincando Sério? Descarte todos os cards de ameaça Em todos os espaços nesse tier Ou seja O meu objetivo Aqui Eu tenho que descartar E jogar fora Porque essa porra desse evento Mandou Entendeu? Então já era Perfeito Aqui Já era Warp Storm Foi tudo embora Maravilha Dancei Esse aqui também é um inimigo? É um inimigo também Tchau Tem mais inimigo? Não São threat cards Espera aí Deixa eu ver Na opção Você acabou Com os inimigos É Inclusive esses aqui Isso é uma carta de ameaça Vai embora Isso aqui é uma carta de ameaça Vai embora Caramba Isso é engraçado Eu? Não É a carta, né? O que eu passo Três Um, dois, três azul Ou um, dois, três vermelho Vermelho Warp Boss Deaths Naga Tem dez de Battlescores de força Special time At the start of the engagement phase Agora Coloque esta carta On the Deaths Naga Kill Cruiser Space Docking Ó Deaths Naga Perfeito Tá, achei É Place If you are not on that space Tá Então eu coloco esse card aqui E saco outro vermelho No lugar dele Pra você resolver a situação Entendeu? Saquei Pior ainda Gags Gucu Traca No começo dessa batalha Você pode escolher um player Que estiver no seu tier E movê-lo para o seu espaço Então você vai adicionar o meu número de força ao seu Battlescore Então eu tenho oito de força Eu cinco E você cinco Então já temos treze Ele tem doze Se você vencer esta batalha com assistência de outro jogador Você descarta este card ao invés de pegá-lo como um troféu Então você e o outro player ganham um level A gente passa um level Entendeu? Então vamos lá Então doze Oito de força Cinco Tá, então vamos lá Treze Quatorze Muito bem Começamos Aumentando de força É, a gente ganha Não, a gente passou um level Então você vai pegar o pininho aqui Ó Então a primeira coisa Ganhei um de willpower E eu pego uma missão nova E você? É um livrinho Um livrinho E você já aumentou um atributo à sua escolha, né? Não É, a caveirinha é um atributo à sua escolha Pode ser Qualquer um Menos vida que é o verde E um livrinho, você falou? A power card? Você vê se ela levou pra você E joga uma fora Você pode ter duas, né? Não Não? Tá Bom, eu peguei a mesma missão mala de sabres Só que a diferença é que eu tenho que botar um token de personagem Num vermelho Vou botar aqui em wasteland E um token blue Vou botar do lado Mesma coisa Tenho que ir lá e tentar encontrar um A7 Perfeito Vou botar o seu idiota Seis Dois, três, quatro, cinco, seis Maravilha Seis Então, saca um azul Inimigo Herald of Zint Demônio No começo dessa batalha Eu posso sacar uma carta de corrupção E pegar E sacar Para sacar um número de power cards Até alcançar o meu limite Eu só tenho um power card Meu limite é um Então eu vou enfrentar esse cara Não vou pegar a carta de corrupção nenhuma Contra sete Só uma sete aí Três, sete, dois, nove Perdi O cara fica aqui Nossa, que burro Podia ter usado minha espada Quatro Um, dois, três, quatro Amarelinho Caos Space Marine Havok Se você vencer esta batalha Você pode adicionar dois de carga Para um dos seus assets Com um Ícone de carga Lembrando que É, você pode adicionar nessa carta aqui E nessa carta aqui Porque tem carta de carga Senhoras e senhores Que fala que não pode passar do limite Mas essas aqui Quando dá esse tipo de coisa Ela pode botar mais carga na carta que ela quiser Em uma Não dividir para as duas Tá? Então ele tem quatro de cani Que é o amarelo Vamos lá Quatro Oito Nove Não, dez Dez Então você pega a carta para você Seu troféu Deixa eu só Você espera Ah, tá certo Seu troféu E Você escolhe duas cargas Para colocar onde você quiser Beleza Eu posso trocar, né? Sim Sim, desculpe Está na sua fase de experiência Você pode trocar Você pode passar outro level Se você quiser Vai trocar Vai trocar? Vai trocar? Vai trocar? Vai trocar? Sim Faço mais um level? Sim Então você aumenta outro atributo A sua escolha E ganha uma É o que? Uma bússola? É uma missão, né? É Tá, você aumentou sua força E ganha mais uma missão Essa missão é o seguinte Never surrender Nunca vai se render Coloca um character token A caveirinha Espera aí Nesta carta É Para cada batalha Que você perder Quer dizer, você tem que perder duas batalhas É isso? Place one character token Discard it Time you lose Exatamente Então você coloca Para você perder uma batalha Você coloca um character token Se você tiver duas Você Duas caveirinhas aqui em cima Você ganha um level Vocês são malucos? Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto